E aí eu falei, eu surfei e tal, que não sei o que, ele falou, porra bicho, naquele dia você, naquele dia que você lá na pedra que ronca, você lembra que onda foi aquela que você drogou, velho, aí eu digo, porra, aí a gente ficou conversando, ele disse, ele tava lá também surfando e tava na filmagem, não foi, ele tava lá nesse dia, aí ele tava me falando, caralho, caralho, Só pode ser a menção de remar, mas o parambetile perdido, é, espero aí, dois pontos assim. Aí tava ele outro, e eram uma, aí na hora que a onda formou, aí ele gritou ainda, ei, 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 na minha frente, o acerto, Um belezinho que eu poderia passar pelo meio dele lá Parece que o hotel é legal pro caramba Nossa, que manejo de novo Na verdade não Se inscreva no canal Tchau